Amiga, conta de você! Como você tá? Não tem outra coisa pra contar, não. Tô brincando. Amiga, a gente mais tem história pra contar, todas nós juntas. Ai, gente, tô ótima. Fiz bate-volta. Vou fazer, na verdade, né? Bate-volta hoje pra Curitiba, porque eu moro lá agora. Como que tá sendo? Morar lá? Ai, maravilhoso. É muito bom lá. É. É muito gostoso. O que você mais sentiu de diferença, assim, amiga? São Paulo é loucura, né? Sim. Qualidade de vida mesmo, sabe? Na verdade, eu me mudei por conta disso. Na pandemia, assim, a gente alugou uma casa numa praia durante um mês, assim. Nossa, muita gente fez isso, né? De sair um pouco do apartamento. Exato. É, então, a gente tava ficando, né, doida lá. E aí, a gente alugou uma casa super espaçosa, assim, jardim, sabe? Piscina, os cachorros brincando. Aí eu levei minha família na praia. Na praia? Você alugou aqui em São Paulo? É, em São Paulo. Fiquei um mês lá. Fiz minha quarentena lá, né? Podia sair, não podia fazer nada. A gente ficava dentro de casa. E aí, eu comecei a enxergar com outros olhos, assim. Eu falei, nossa, acho que eu preciso de algo, sabe? Uma casa, algo que eu me sinta melhor. E a gente trabalha em casa, né? Praticamente. Então, a gente precisa se sentir confortável. E aí, nessa viagem mesmo, eu e o Felipe. Felipe, meu namorado, ele é de Curitiba. Ele veio morar em São Paulo comigo. E aí, ele odiava. Ele odeia São Paulo. Ele não gosta. Ele não gosta. Mas é isso. Ou as pessoas amam ou odeiam. É 880, né? É 880. Ele não gosta, assim. É que eu acho que São Paulo tem uma coisa de trabalho, né? Tipo, você vem pra São Paulo pra trabalhar. E é muito frenético, né? Tipo, às vezes tem trânsito meia-noite. É muito louco, assim. É trânsito o dia inteiro. E eu, tipo assim, zero acostumada já. Hoje, eu cheguei já com as motos buzinando, tal. E, tipo, em Curitiba não tem. Gente, é absurdo. Assim, não tem moto passando do lado dos carros, buzinando. Não tem. Ô, Curitiba não é a cidade mais organizada? Uma coisa assim? Não tem isso? É, acho que é. Que é, tipo, tudo funciona, assim. Tudo organizadinho? Uhum. É ela mesmo, acho. Aqui em São Paulo tá parecido, viu? Não, tá igual. Eu tô aqui assim, ó. Não, vai errar. Eu tô assim, ó. Querendo espirrar. Mas não consegui. Olha pra luz que vem. Ah, o que mais tem aí é luz, amiga. Não tá indo ainda. Amiga, aí você fez bate-volta, então? Você fez de banhazinha? Acordei umas 5. Tranquilo. É, pra também, tipo, não atrasar. Porque eu tenho medo de, sei lá, o voo não ir, sabe? Pela acerração que fala? Ou neblina, sei lá. Neblina, neblina, né? E às vezes o avião não sai. Então, eu falei, ah, vamos cedo. Porque qualquer coisa, eu fui de carro até o aeroporto, deixei o carro no estacionamento. Qualquer coisa, eu pego o carro e vou, entendeu? Ah, você veio de avião, então? De avião. Ah, sim, eu não expliquei, desculpa. Não, amiga, que você fez uns stories no carro. Falei, ela veio de carro. Então, fui de carro até o aeroporto, deixei no estacionamento, pra, tipo, pensar nessa segunda opção. Caso, sei lá, chuva, que pode acontecer de tudo, né? Nunca sabe. Atrás, eu vou, e aí a gente vê que não vai dar tempo, pego o carro 5 horinhas, 4 horas e meia, dependendo. Ah, é tipo Rio São Paulo, então, não é tão longe. Ah, e a estrada é boa, gostosa, então. Eu acho que, eu não sei se foi pra Curitiba uma vez, quando eu era criança, eu fui com a família também, de carro era uma delícia, era pra algum lugar, assim. É, agora tá melhor a estrada, né? Porque era meio perigosa, antigamente, tipo, uns 30 anos atrás, acho. Ah, amiga, eu tenho 23. Então, você já pegou a estrada boa. É, acho que ela nasceu com a estrada boa. Você deu sorte. Ô, Bu, e aí, não atrapalhou o seu trabalho, morar lá? Conta. Não, pelo contrário, porque, assim, parece que eu me dediquei melhor, sabe? Porque eu tinha mais espaço lá, então, eu aproveitava a minha casa pra tirar fotos do look, essas coisas. Fiz, consegui fazer um estúdio, né? Dentro da minha casa, pra tirar foto, maquiagem. Então, tava de boa. Por agora, né? Porque, assim, pela pandemia não tá tendo evento, não tá tendo muita coisa. Então, acredito que quando começar essas coisas, pode ser que atrapalhe de ficar fazendo bate-volta, enfim, mas de boa também. Acho que atrapalhar não atrapalha, mas é um trabalhinho a mais, né?